Bom gente, hoje vamos falar aí, o assunto que eu deixei passar um pouquinho, eu sempre deixo o assunto passado do tempo, porque deixa as pessoas explorarem bem ele e ver o que essas pessoas estão enxergando e aí que tu vê que as pessoas não sabem o que está acontecendo, elas não tem a mínima noção, a mínima noção, e eu estou falando lá do caso lá do estadunidense, estadunidense meu chapo, estadunidense, não americano, americano eu também sou, eu nasci na América do Sul, quem nasceu na América do Norte, tem uns que nasceram na América do Norte, outros nasceram na América do Sul, mas americano são os índios, que não eram índios, botaram o nome de índios, mas são os donos da terra, tanto lá na América do Norte quanto aqui na América do Sul, lá na América do Norte, eles passaram fogo em tudo, é, não sabe, não sabe, estadunidense passou fogo em tudo, não tem mais índio lá, não, não tem, não tem, americano, americano não tem, nos Estados Unidos não tem americano, tem estadunidense, os americanos que são os originais da terra não tem mais, eles passaram fogo em todo mundo, é, vai estudar sobre as 13 colônias, como é que começou as 13 colônias, os Estados Unidos comprou, é, os estadunidenses compraram o resto, o resto do território, que era espanhol, vamos estudar pra saber, é, mas não é isso que eu tô falando, tô falando é dessa, do pedinte lá, é, o pedinte, sabe o que é o pedinte? pedinte, é, o produtor musical, que mantinha todo mundo, tinha segredos, cara, ah, tinha menores envolvidos, caso grave, caso grave, com certeza caso grave, só que isso não é novidade, não é, eu não me lembro se foi nos anos 80, mas eu acho que foi nos anos 80, início dos anos 90, eles conseguiram entrar no Bohemian Grove, lá no Bohemian Grove, se um, a mesma coisa que acontecia nas festas de branco, acontecia no Bohemian Grove, só que em outra época, no Bohemian Grove se adorava a moloque e usava-se a imagem de uma coruja, chamavam a todos que não participavam destes rituais, porque eram rituais, que não participavam destes rituais de trouxas, ou vocês acham, vocês não acreditam no que o cinema mostra, mas o cinema estadunidense, não americano, que índio não faz filme, no cinema estadunidense mostra a verdade que está oculta, mas não existe nada oculto para quem se dedica ao estudo destes fenômenos, fenômenos culturais, não fenômenos de assombração, meu chapo, fenômenos culturais. lá no Bohemian Grove, quando entraram, nos anos 80, acho que foi em 84, 86, eles conseguiram invadir o Bohemian Grove com uma equipe de filmagem, e depois eles foram entrevistar algumas pessoas que eles viram lá, cara, as pessoas simplesmente, essas imagens tem na internet, as pessoas não deram entrevistas, brigaram, os caras perguntaram, o que o senhor fazia lá no Bohemian Grove, cara, você não tem nada que declarar, sabe quem é esse cara que eu estou falando? Era o segundo no comando estadunidense, não era o vice-presidente, vice-presidente, não, era um homem de confiança do presidente americano, que estava lá no Bohemian Grove, adorando ao Deus Moloque, e na época, as pessoas diziam que haviam sacrifícios lá, de certa forma sim, de certa forma sim, se tu conseguir entender o que é sacrifício, porque infelizmente, infelizmente, as pessoas têm uma noção de que sacrifício é ver uma violência final, morte, e não uma violência de outra forma. Existem várias formas de se fazer um sacrifício, quando eu acendo uma vela, por exemplo, e aquela vela meia cara, de repente eu faço uma promessa para um santo, para uma divindade, para uma entidade, não importa, e eu ofereço a ela uma vela da minha altura, por exemplo, e eu tiver que mandar fazer, e se eu tiver um, por exemplo, se eu ganhar um salário, e se a minha renda for baixa, e aquela vela custar muito cara, aquilo é um sacrifício, porque eu vou ter que cortar alguma coisa da minha vida, por exemplo, eu gosto de comer um churrasco no final de semana, eu tenho que passar dois final de semana sem gastar com churrasco, porque essa vela custa uma fortuna. eu fiz um sacrifício, aquilo é um sacrifício, existem outras formas de sacrifício, um sacrifício não é passar uma faca no pescoço de uma ave, também é, mas não é isso que acontecia no Bohemian Grove, então quando eles falam, ah crianças foram oferecidas, prestem atenção no que realmente estava acontecendo, quando o Bohemian Grove foi descoberto, logo em seguida as reuniões lá pararam, e elas provavelmente somente mudaram de local, porque os frequentadores continuaram sendo a nata da comunidade estadunidense, e não pensem vocês que isto não acontece no Brasil, isto acontece no Brasil, garanto aos senhores, o bruxo pode provar, não, eu não posso provar isso, se eu falasse aqui nomes, alguns nomes que eu desconfio, com certeza eu não amanheceria, com certeza as minhas redes cairiam todas, e com certeza eu desapareceria, porque o que está envolvido é muito grande, é tão poderoso quanto o que aconteceu lá nos Estados Unidos, e o tipo de sacrifício é o mesmo, acreditem é o mesmo, o grande erro não é a adoração, não, poderiam cultuar a qualquer Deus, qualquer um, é, poderia citar uma lista de Deus aqui, não vem ao caso, que aceitam o mesmo tipo de oferenda, o problema é que eles passam do limite, essa gente tinha que estar toda presa, mas com certeza vocês vão entender que quando vai se atravessar um rio e tem muita piranha, a gente coloca um boi lá, alguns metros acima de onde vai atravessar a manada, a gente coloca um boi velho, aquele boi não serve mais, para que o resto da tropa possa passar, e eles vão entregar, já entregaram um boi, que eles não querem mais, surgirá outro, já tem outro, já tem outro, já tem outro, e este outro continuará a fazer, talvez mais fechado, é, talvez mais fechado, talvez mudem o tipo de oferenda, é óbvio, não tinha necessidade nenhuma do tipo de oferenda que estavam fazendo, não tinha necessidade, mas a mente suja do ser humano acredita ainda que a inocência tem valor, e é aí que está o crime, e é aí que está o grande erro, tirando isso, esses rituais continuarão no mundo inteiro, no mundo inteiro, eles nunca pararam, se ilude aquelas pessoas que pensam, que sabem o que está acontecendo no mundo, que pensam que enxergam o mundo, a maioria de nós não enxerga nada, nós enxergamos uma pequena parte, essa pequena parte, essa pequena parte já é o suficiente para a gente se assombrar, para a gente se assustar com a maldade do ser humano, as divindades têm culpa? Elas pediram isso? Não, elas recebem? Sinceramente não sei, eu sei o que elas recebem, mas se elas recebem esse tipo de oferenda, não acredito muito, mas o ser humano doentio acredita que sim, e são esses que dominam o mundo hoje. Meu abraço a todos vocês.